Então é LEM, estamos aqui pra mais um vídeo dessa vez Vamos fazer um unboxing aqui De um produto que chegou da Aiexpress Que é um processador muito provavelmente, né? Eu não desconfio que seja outra coisa Mas se for, tudo bem, né? Tá intimente? Mais plástico e bolha Deixa eu ver aqui o processador mesmo, né? Essa embalagem tá muito estranha Tá quente com o negócio assim, né? E, adivinha, é ele mesmo É o i5, primeira geração Comprado, tava meio grande pra aparecer um CPU Mas tá bom, né? Bom, galera, como eu disse, tava um pouco grande pra aparecer uma CPU Mas tá tudo certo Já tá abrindo Que no caso aqui a gente comprou esse processador no vídeo No último vídeo do meu PC Eu falei que a gente tinha comprado um i5 Pra tá, né? Colocando no meu PC porque o i7 tava esquentando demais O cara mandou uma caixa toda personalizada Falando pra dar 5 estrelas na loja dele Mas tudo bem Esse daqui é o processador i5, ó I5-760 de 2.8 GHz Do AliExpress Que a gente comprou Veio perfeitinho, ó Não dá pra ver É claro, ele vai vir meio sujinho Todos esses processadores, por incrível que pareça Vêm meio sujos Não sei o porquê que ocorre isso, né? Não dá um medo de deixar ele aqui no chão É, eu não sei o porquê que ocorre isso Mas Nós vamos ter um vídeo aqui Onde eu vou tá mostrando esse processador aqui Só dá pra ver a traseira dele Como eu disse, tá um pouco sujo aqui, ó Depois é só dar uma limpadinha com Depois é só limpar, né? Não é bom passar álcool isopropílico aqui, não Mas O certo era só tá tirando esse pedaço de pasta térmica Daí que o vendedor acabou colocando Ou deixou cair em cima do Da pinagem, né? Mas Tá tudo certo Aparentemente o processador veio bem Embalado O processador veio muito bem embalado Não, a gente vai Tá mostrando Tá mostrando ele em testes e em jogos Pra ver se ele vai Se ele vai ser melhor do que o i7 É claro que não vai ser, né? Mas em questão de temperatura Eu tenho 100% de certeza Que ele vai ser bem melhor do que o i7 Em questão Nessa questão aí, temperatura, né? Mas galera, espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Lembrando que a gente bateu A marca de mil inscritos Só pra estar mostrando pra vocês Mil inscritos O canal nunca chegou Nessa meta aqui A gente tava esperando Por muito tempo Daqui a uns tempos vai ter até a comunidade Do canal Então vocês fiquem de olho Que além de ter comunidade A gente vai ser monetizado E a gente vai ter mais É, o canal vai ficar mais amplo A gente vai conseguir abranger Um número maior de pessoas Então, espero que tenham gostado Esse daqui foi o unboxing Do i5, né? Que também vai ter vídeo De instalação Espero que vocês tenham gostado Valeu e até a próxima E aí